Oi gente, como vocês estão? Eu acabei de acordar e enfim, feliz ano novo, primeiro vídeo no canal eu acho em 10 anos Não sei se você me conhece, se você me conheceu por esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal Meu nome é Haru Yu, que tenho 26 anos, moro em Tóquio, Japão Hoje eu vim falar sobre surto, tanto que provavelmente da última vez vocês me viram eu não tava com cara de surtado Hoje eu estou aqui com cara de surtado, com cara de surto porque... estou surtado Mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso é que ando me sentindo muito feio, já faz minha vida inteira Eu vivo militando em cima de mim mesmo, quando as pessoas vêm e falam Nossa amigo, mas eu estou muito feia Eu viro e falo, caralho velho, você é gostosa, olha pra você, você é linda, perfeita Mas só quando vem a mim, eu fazendo esse tipo de coisa comigo mesmo, eu não consigo, sabe? Eu milito, 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 dou uma de lumena pra cima dos meus amigos, falando que eles são lindos Aí quando vem pra mim, eu fico falando que eu sou feio, então assim, eu não me entendo, sabe? Eu tô tentando ainda Tanto que eu tava desaparecido do YouTube, porque eu tava com problemas de aparência Eu sei que vocês não ligam, eu sei que vocês me acompanham sendo lindo, perfeito Eu não tava me sentindo bem olhando pra câmera Até agora eu não tô me sentindo bem Isso daqui é um grande desafio pra mim mesmo Tanto que eu só acordei, peguei a minha câmera e coloquei esse meu cabelo quando eu acordo, entendeu? Eu não sei como solucionar isso Eu acho que assim, o ano passado eu comecei a ficar bem da cabeça Quando eu comecei a me desafiar aqui no meu canal e postar vídeo toda semana Pra tentar me ver de outra maneira E é isso que eu vou fazer E hoje é um dia de... Do lixo ao luxo, pela segunda vez Nossa Segundo vídeo do lixo ao luxo aqui no meu canal A gente consegue ver que algumas coisas mudam e outras não No meu último vídeo eu tava num apartamento de 5 metros quadrados Um pouquinho mais bonito que agora Mas, no caso, meu rosto não é um apartamento E agora eu tô num apartamento meu próprio Que eu alugo no caso Mas, me sentindo um bosta com a minha aparência Só que tá tudo bem, sabe? Pelo menos eu penso Poxa, e o meu caráter, sabe? Meu caráter é lindo Eu não duvido do meu caráter Deixa eu trazer vocês aqui pro chão Quando eu fiz o meu vídeo tour pela minha casa O meu quarto tava de um jeito Agora já tá de outro Porque minha cabeça tava tão bagunçada Que eu fiquei tentando mudar tudo que tinha ao meu redor Daí minha cama tava aqui Aí eu coloquei minha cama aqui na frente Onde tá a câmera agora E ele tá totalmente diferente de quando eu fiz o tour Se você quiser ver o vídeo do tour Eu vou deixar um link aqui em cima E daí vocês cliquem e vão lá ver Hoje Eu decidi que eu vou mudar A minha aparência E pode ser uma cagada Pode ser que eu me arrependa Pode ser que tudo errada Que eu piore ainda mais a minha autoestima Eu não tenho tempo, sabe? Eu já tô presa dentro de casa já faz um ano Eu tô bebê já faz mais de um Não aguento mais essas partes que sobram de mim aqui Me trazem lembranças E... E é isso, sabe? Não sei também o que falar Não sei mais gravar vídeo pro YouTube Enquanto a gente pinta o meu cabelo Eu vou começar a responder aqui as perguntas Que vocês me mandaram lá no Instagram Os conselhos Olha, eu acho Que você se vingar Não é uma das melhores opções no momento Sai, meu Deus Vazou Olha, parece aquelas espinhas, sabe? Bem Com pulso Aí você faz assim Olha Ui Peguei aqui meu espelho Que eu comprei no 99 Gente, vocês acreditam que eu não compro espelho Porque eu tenho medo de espelho na minha casa? Daí eu comprei um pequenininho Porque se eu tivesse um grande Eu acho que eu talvez ficaria um pouco surtado de medo, sabe? Meu maior problema com o espelho é pensar que Eu posso acordar durante a noite E com sono olhar pro espelho e ver alguém E esse alguém ser eu Tirando isso Amiga Esquece desse garoto Ele não merece sua atenção Ele é bolso dominion Pode ser que ele seja só burro mesmo Tanto que a gente tá vendo o Big Brother E o Caio parece ser uma pessoa tão boazinha Sabe? O Caio Caloteiro Ele é uma pessoa além de caloteira E além de ter sido um ex-bolso dominion Ou pode ser um bolso dominion agora Sei lá, sabe? Ele parece ser um coração bom Próxima pergunta Tô com uma grande oportunidade De mostrar o meu trabalho Mas sou insegura Não me acho boa o suficiente Realmente não sei se sou eu Me destruindo ou sei lá Isso chama o quê? Síndrome do impostor Por exemplo Eu vou falar de relacionamento Às vezes você gosta muito de uma pessoa E você queria muito ser amiga dessa pessoa E daí você pensa Poxa, acho que melhor não, né? Porque eu não sou tão legal Quanto outras pessoas podem ser pra essa pessoa E na verdade, gente As pessoas vão gostar de você Por você ser quem você é Eu não sei se vocês sabem Mas eu acho que vocês sabem Que vocês não são burros igual eu Só tem uma de você no mundo Não tem outra Então assim Não tem ninguém pra competir Em quem é mais chato que você Porque você é você Não tem outra pessoa que é você Você é a pessoa mais chata Que você pode ser Você é a pessoa mais legal Que você pode ser É por isso que eu falo pra vocês Olha F***, sabe? Ou se você mesmo não acredita em você Manda um f*** pra você também Eu acho que quanto mais você finge Mais você consegue chegar perto da... Esqueci perto de algum lugar, sabe? Mas enfim Próxima pergunta Tô gostando de um cara Mas não sei como chegar nele Me ajuda Se você não sabe chegar nele Quem dirá eu? Meu conselho pra você é Chega nele Eu quando gosto de uma pessoa Eu não falo pra pessoa Atualmente, antigamente eu falava Hoje em dia eu fico em silêncio Porque eu tenho medo Eu já quebrei tanto meu coração Eu acho que se você gosta dele Vale a pena você chegar Mesmo que se for pra receber um não Pelo menos você recebeu um não, sabe? Agora imagina você não receber nada Aí você nunca vai saber Se você um dia teria algo com essa pessoa Tô apaixonada... Gente, vocês são tão apaixonados Pelo amor de Deus Será que isso é assim? Tô apaixonada por um piá Que todos os meus amigos odeiam O que eu faço? Dropa Uma vez eu tava vendo um podcast Que tava falando assim Quando você gosta de uma pessoa Leva mais ou menos ali Cinco ou três encontros Pra você se apaixonar por essa pessoa Ou seja Em três encontros ou cinco Que seja Você não vai saber se essa pessoa é mau caráter Mas aí como que você pode saber Se essa pessoa é uma pessoa boa pra você ou não? Você tem que apresentar ela pros seus amigos Se você falar muito no primeiro encontro A pessoa pode ser mau caráter Pegar essas coisas que você disse E usar pra te conquistar Mas ela te conquistando ou não Não quer dizer que ela é uma pessoa boa Pode ser que ela é uma pessoa ruim Que te conquistou Só que no processo que você se apaixonar Daí você já se fud... No segundo encontro que você for fazer Você simplesmente chega num lugar Não agora Espera mais um pouquinho Quando passar tudo isso, sabe? Daí no restaurante Se esbarra com a sua melhor amiga Aí você fala Nossa, Jaqueline Você por aqui E daí, né Disso vocês podem, sei lá Tomar um açaí junto E ver o que sua amiga acha Eu acho que seus amigos Eles têm uma visão muito melhor Do que a sua O seu amigo não quer beijar a boca dessa pessoa Não sei se seu amigo for talarica Daí é outro caso Daí você não confia no que seu amigo tá falando Mas se seu amigo não for talarica Daí eu acho que vale a pena você escutar O que seu amigo tá falando Porque ele quer o melhor de você E é melhor você pular fora Enquanto não tem algo sério E é isso Vamos pra próxima Amiga, eu queria vergonha nessa sua cara Assim, você não pode mudar O que seu amigo sente pelo namorado dele Então eu acho que você pode tentar Buscar novos caminhos Ou seja, amor próprio Nossa, eu tô com dor nas costas Eu não sei o que acontece comigo Gente do céu O que eu fiz com o meu cabelo? Não sei Eu tô assim, na esperança De que ele fique preto Vamos então pra próxima O que vocês estão achando de Big Brother, gente? Diz aí pra mim nos comentários Porque eu quero saber Se a gente tá tendo a mesma opinião Pra mim o Big Brother esse ano Tá o próprio enterro, sabe? Eu só não sei se atrás Tá pintado de preto também Gente, tá preto atrás? Vocês podem me dizer? Fui na casa de um cara Só que tem um grande problema Quando eu não uso cinta Minha calça não cai por causa da minha coxa Mas a parte da minha bunda vai descendo E daí se eu não uso cinta É um desastre, sabe? Só quem não tem bunda Sabe a dor que é perder um cinto De 5 em 5 segundos Ficar puxando a minha calça Porque minha bunda fica caindo Quer dizer, minha bunda não fica caindo Minha calça fica caindo Porque minha bunda não é tão grande assim Quanto eu queria que ela fosse Será que a Lumena concorda Com a atitude desse garoto Que você dormiu uma vez só? Queria um romance Mas as opções estão nulas Amiga, se eu falar pra você Que eu também tô na mesma situação Cada dia que passa Eu sonho com uma pessoa diferente Inexistente Vocês também sonham Às vezes que vocês estão namorando uma pessoa Quando vocês acordam Você não sabe nem quem a pessoa é Mas assim, as opções são nulas Então eu acho mais fácil Você se apaixonar por pessoas do seu sonho Pelo menos você não se decepciona Você se decepciona só quando você acorda E vê que você tá solteira sozinho Sem ninguém pra te abraçar durante a noite Mas também tá tudo bem, né? Quero perder a minha virgulidade Com uma pessoa certa Mas não quero esperar até lá Porque já tenho 18 anos O que você quis dizer Que você acha que com 18 anos Você já deveria ter perdido a sua tanana faz tempo Eu acho que não, amigo Eu acho que cada um tem um tempo Ou seja, o meu conselho pra você É não ficar desesperado, sabe? Pra tentar perder uma coisa Que você nunca vai perder Porque a gente não é perdedora A gente não perde A gente sempre ganha Ou seja, você vai ser do dia pra sempre Foca no seu bem-estar E daí, por exemplo Se aparecer alguém aí Especial Ou nem tanto especial Só pra você, tipo, se divertir e tal Porque você quer E a outra pessoa também quer Tanto que eu penso assim Quando a pessoa que importa aparecer Essa pessoa vai importar E daí Essas suas preocupações Que você tem agora Nem vão existir E na real Isso nem é o que importa Tanto assim Quer dizer Pra algumas pessoas importam Pra mim Pelo menos não é o principal Numa relação É isso, gente É isso Quer dizer, eu não sei se é isso Mas eu espero que seja Porque, né Gente, será que meu cabelo ficou preto? Gente, o que vocês acharam? Eu não sei Mas eu gostei Parece que eu tô mais bonito assim Se um dia eu me achei feio Esse dia é todo dia Antes de eu começar o vídeo Eu tava me sentindo bem feio Pra ser bem sincera Agora eu tô me sentindo assim Nossa, eu acho que eu tô gostoso Assim, eu tô bonito Nossa, alguém tá em cima de mim? Eu vou secar o meu cabelo E daí a gente vai ver O que vai acontecer, tá bom? Gente, o resultado final Ficou assim, olha Tem umas partes do meu cabelo Que ele não tá preto Olha, por exemplo, aqui Você vê que tá meio castanho Não sei Eu tô me sentindo mais bonito Que eu tava antes Vou deixar aqui um antes e um depois Então é isso Gostaram? Um beijo Até o próximo vídeo Me sigam em todas as outras redes sociais Obviamente naquela que eu faço live Todos os dias Tá bom? Um beijo Vejo vocês no próximo vídeo E tchau!